Eu tinha gravado já esse vídeo, mas eu não gostei do resultado E vou gravar novamente Vocês vão estar assistindo? Eu já gravei, já falei isso E vai ser a segunda vez A gente tá indo na casa da família jantar São quatro e meia da tarde, mas na estrada ainda Ao som de Five Little Ducks E o sinal abriu O baby tá ali Bom dia, gente Soninho, mas acordei São 7h40 Não tomo meu café pra ir treinar Lulu tá dormindo, graças a Deus Então não consigo treinar nessa hora que ela dorme E como eu tava falando ontem, eu já tinha gravado esse vídeo mostrando todas as coisas Tava tudo bem bonitinho, bem arrumadinho Porém, né? Não gostei Deixa eu fazer meu café As coisas estão todas espalhadas pela casa E aí eu vou começar a mostrar assim pra vocês Elas não tão mais juntas É bom que vocês vão ver como que realmente eu tô usando o que eu comprei pra ela Primeiro item que eu vou mostrar aqui pra vocês Essa bolsa Eu comprei na Paymark É uma loja que tem na Europa Tem em alguns estados Nos Estados Unidos Uma loja, assim, super barata, gente Assim, muito barata mesmo Essa bolsa foi em 7 dólares Ela era 14 Uma bolsa bem divertida Que dá pra Lolo usar quando ela tiver um aninho E hoje eu já utilizo também com as coisas dela Outra coisa que eu comprei nos Estados Unidos Esse tapetezinho Ele é dupla face Tanto essa parte aqui Que se vocês repararem, né? Tudo da minha filha de arco-íris Como essa parte aqui Inclusive, já estamos usando Ele é acolchoadinho Comprei ele na loja TJ Maxx Como se fosse uma ponta de estoque, sabe? E pasmem 5 dólares Tô tomando meu café E aí Olhei aqui e encontrei Outra coisa que eu comprei pra ela Foi isso daqui Faz um barulhinho Que é um mordedor Se eu não me engano Acho que foi 6 ou 7 dólares Esse livrinho Que também faz barulhinho Esse tipo de livrinho Você pode levar pra banheira, sabe? Tem um mordedor aqui embaixo Foi 9,90 dólares Esse mordedor E esses itens que eu tô mostrando Eu comprei na TJ Maxx também 9,90 Bom dia Alguém acordou 5 horas da manhã hoje Foi você Foi meu amor Fala pro pessoal Foi você Bom dia Separei aqui Mais coisinhas que estavam faltando Pra mostrar a vocês E daí E daí eu comprei Esse daqui Na TJ Maxx É como se fosse um avental Não lembro quanto ele foi Eu acho que foi 7 dólares Mas eu comprei pra Na hora que ela for começar a comer Não se sujar Enfim Pensando na introdução alimentar dela Também comprei na TJ Maxx E a de silicone O kitzinho Que é o avental O pratinho E os talheres Comprei esse Prendedor de chupeta Inclusive Comprei outro também Eu comprei esse neutro Primeira roupinha Que eu me apaixonei Foi esse shortinho E o moletom As roupinhas Eu comprei todas Na Primark Acho que esse conjuntinho Foi o mais caro Mas eu realmente quis dar Porque Né Linda Eu achei fofo 14 dólares Comprei esse vestidinho Que é um pouquinho maior Acho que esse daqui é 6 a 9 Pensando no verão Que vai vir Né E no São João também É 3 dólares Também na Primark Esse conjuntinho 5 dólares Bem verão Bem levinho 3 dólares Essas duas calças É o conjunto Tá 3 dólares As duas O conjunto aqui É super fofo Calça E a blusa Ela tá usando 3 a 6 Esse conjuntinho Foi 7 dólares E com a roupinha Que eu não comprei Na Primark Foi essa daqui Que vem com a calcinha A blusinha E uma tiarinha E foi na TJ Maxx Foi a mais cara Foi 12 dólares Finalizar Outra coisa Que eu queria mostrar Foi esse sapatinho Fofo Também comprei Na Primark E eu não lembro Muito bem Mas vamos lá Não passou de 7 dólares Esse sapatinho Outra coisa Outra coisa que eu comprei Também pra ela Foi a bombinha Estratura Manual Vem com essa tampinha Pra você armazenar O leite E aí é esse potinho De 150ml E daí como vocês já viram Nos outros vídeos Ela montada é assim Você faz isso E aí vai retirando o leite Cabe em uma bolsa de mão Sabe? Ela é pequena E aí eu comprei Foi 24 dólares Não vou ser transformando Vale muito a pena Gente, esse vídeo é infinito Terceiro dia que eu tô gravando ele Fico catando assim As coisas pela casa Mas Em geral foi isso Olha ali, Lolo Eu procurei comprar coisas Mais específicas Diferentes Que eu não encontrava Aqui no Brasil Com facilidade Próximo filho Eu realmente pretendo Ir nos Estados Unidos Fazer um enxoval Sabe? Porque eu acho que vale a pena Vale a pena Porque a gente consegue Comprar coisas Muito assim Em conta Querendo ou não Mesmo o dólar Estando caro A gente compra mais barato Até por metade do preço E coisas diferentes Não esquece de compartilhar E deixar o seu comentário E se inscrever no canal Até o próximo